O Brasil está de luto. Nossas crianças não têm mais segurança nas escolas. A cada dia, novos atentados estão acontecendo em vários estados do Brasil. Nós tivemos dias atrás o triste atentado lá em Blumenau, Santa Catarina, onde quatro crianças, quatro crianças de sete a quatro anos, foram mortas a golpes de machadinha por um canalha, por um criminoso covarde. Porque não teve coragem de enfrentar a polícia, preferiu se entregar. Matou quatro crianças, crianças da idade dos meus netos, mais cinco crianças feridas. Hoje, em Goiás, tivemos um novo atentado, mais um atentado perpetrado por um menor de 13 anos de idade. E a gente é obrigado a ouvir na nossa comissão de segurança o ministro da Justiça, Flávio Dino, vir à comissão e dizer que o problema dos atentados é o armamento, que aumenta a violência. Eu não sei se ele se faz de rogado, se ele é inocente ou se é mau caratismo. Por quê? O que acontece? Todos esses atentados estão sendo perpetrados por armas brancas, facas, machadinhas, no passado até com arco e flecha. Então, o problema não é o armamento que a população quer usar para se defender. O problema é esse governo atual que desestruturou a segurança da população, que valoriza o crime organizado. Cem anos, em cem dias, em cem dias de governo, sem picanha, sem nenhuma ação real. O que nós tivemos no governo Lula foi o arvoramento, foi o aumento do crime organizado, que em todas as grandes capitais do Estado tem deitado e rolado, tem feito absurdos, tem feito ataques no Nordeste. Isso tem sido um espelho para os jovens que, alimentados na internet por grupos fanáticos, estão promovendo esses absurdos. É necessário uma ação dessa casa, no sentido de proteger nossas crianças. É necessário, senhoras e senhores deputados, nós tomarmos atitude para defender as crianças na escola. Precisamos de policiamento na escola. Precisamos retomar a autoridade dos professores e dos pais, porque esses perderam a autoridade com os seus filhos. E o resultado disso é o que nós estamos vendo. Crianças, jovens, matando jovens, matando professoras, atacando pessoas inocentes. Isso não pode continuar e essa casa tem responsabilidade nessa ação. Infelizmente, esse é o resultado do governo Lula. Um governo que promove a alegria da criminalidade e procura desarmar o trabalhador, procura desarmar o cidadão de bem que tem o direito à defesa. Infelizmente, é isso que nós temos visto. Um governo fraco, um governo que incentiva o crime e um governo que não valoriza quem realmente merece ser valorizado, que é o trabalhador, que é o cidadão de bem e que são nossos policiais, homens e mulheres, que diariamente se sacrificam pela população. 100 dias de vergonha para o Brasil. Esse é o resultado do governo Lula. Muito obrigado, coronel Telhada. A próxima inscrição, o deputado Alencar Santana, PT São Paulo. Tem a palavra, vossa excelência, na tribuna pelo tempo regimental. Em seguida, o deputado Alberto Fraga. Obrigada. Obrigada. Obrigada.